Música Os trabalhadores do Centro de Contacto da Segurança Social em Castelo Branco, que é gerido por uma empresa privada, cumprem pela primeira vez uma greve de 5 dias, que está a afetar o atendimento neste serviço de âmbito nacional. Os anteriores protestos de 24 horas aconteceram com o objetivo de conseguir melhores salários e o aumento do subsídio de refeição. Mas agora, no topo da agenda, está a passagem do serviço de réditos para o Estado. E a razão foi o atraso no pagamento de salário de agosto. Vem realmente intensificar o descontentamento dos trabalhadores, que, como já é sabido, já vinha de algum tempo as reivindicações. E agora os salários e atrasos, os trabalhadores dizem que foi realmente o passar de uma linha vermelha. Os trabalhadores defendem que só através da passagem para a Segurança Social podem garantir alguma estabilidade e também garantir que realmente os vencimentos sejam pagos a tempo e a horas e também que as condições laborais melhorem. A réditos, a quem a Segurança Social confiou há dois anos, a gestão do centro, atrasou-se uma semana no pagamento do último salário. A cita da empresa da Bolsa de Lisboa, depois de mais de 30 anos nesta praça financeira, não deixa os trabalhadores descansados. A empresa disse que vive uma situação financeira difícil, por isso é muito provável que possa vir a acontecer novamente salários e atraso e relembrar que ainda há trabalhadores que não receberam o subsídio de férias. Os trabalhadores fizeram o percurso entre o Centro de Contacto e a Câmara Municipal de Cachal Branco, onde o secretário-geral da CGTP pediu responsabilidades. A gente tem que encaminhar o nosso contratamento exatamente para onde vocês estão a encaminhar. É para a frente daqueles que nos fazem ter as dificuldades crescentes no nosso dia a dia. É para a porta da empresa, para a porta daqueles que nos pagam mal, que nos tratam mal, para a porta daqueles que todos os dias nos oprimem e trazer para a porta daqueles que permitem isso. Que neste caso, por exemplo, aqui o posicionamento que é obrigatório da própria Câmara, que tem que ter, junto às empresas que estão aqui instaladas no distrito, tem que ter um posicionamento que vá de encontro às pretensões dos trabalhadores aqui do distrito. E por isso é para aqui que a gente tem que encaminhar este nosso descontentamento. O documento aprovado neste plenário à porta da Câmara Municipal foi entregue ao Presidente e a manifestação seguiu em direção à sede distrital da Segurança Social. O documento aprovado neste plenário à porta da Câmara Municipal